Oi, gente! No vídeo de hoje, eu falarei a respeito de quatro coisas que nós temos que evitar a fazer. Quando eu digo nós, eu digo sobre nós humanos, nós seres humanos, o que a gente tem que evitar fazer, porque pode atrapalhar na nossa evolução e pode atrapalhar em muita coisa nas nossas vidas, tá? Uma das primeiras coisas é a respeito de dever pessoas. Toda vez que a gente dever alguém, a gente automaticamente não prospera e a gente também gera um karma de outras pessoas ficarem devendo pra gente. Quando a gente deve alguém, a gente não vai pra frente. A tendência é que a gente ganhe dinheiro e perde e a tendência é que outras pessoas ficarão devendo a gente. Se a gente deve favorecer pessoas, por exemplo, aquela pessoa me ajudou, eu fiquei de ajudar e ele nunca ajudou, isso também te atrapalha. Se você prometeu um trabalho pra alguém e não cumpriu aquilo, aquilo também te atrapalha. Tudo que você promete e não cumpre, ou até mesmo tudo que você deve alguém, você tá devendo um favor pra aquela pessoa, aquilo te gera um karma e te gera também um atraso na tua vida financeira e profissional, tá? A segunda coisa que atrapalha a vida do nosso, vamos dizer assim, do nosso plano espiritual, porque tudo isso daqui tem a ver com o plano espiritual, é fazer tatuagem com o nome de pessoas e fazer tatuagem errada. O que é tatuagem errada? Desenhar coisas que não se deve desenhar no corpo, como por exemplo, palhaço, gueixa, Katrina, personagens que tem um símbolo ali negativo. Então, toda vez que você for fazer uma tatuagem, tenha o prazer de saber o significado. Não faça apenas porque é bonito e porque tá na moda. Por quê? Toda vez que a gente desenha o nome de alguém em nosso corpo, nós somos humanos. Então, quando a gente desenha o nome de um humano em nosso corpo, a gente tá criando um karma da vida daquela pessoa. É como se fosse tipo assim, alguém desenhou o meu nome. Todos os problemas que eu tive em minha vida, de ruim, de bom, aquela pessoa vai passar por tudo aquilo. Só que ela vai passar de uma maneira negativa, porque ela tá tipo roubando um pouco da minha energia, pondo no corpo dela, por mais que seja de boa intenção, aquilo ali vai gerar uma grande negatividade. Por isso que quem desenha o nome de familiares, o nome de filho e até mesmo o nome de relacionamentos, a tendência é que a pessoa tenha problemas com a própria vida que não consegue resolver, porque muitas das vezes aquele problema não é teu. Aquele problema é da pessoa que você colocou no teu corpo. Até as de gente que já morreu, é bom também não fazer. Datas também não aconselho, porque tudo isso gera karmas. Infelizmente, não tem como evitar. E quando você também desenha o nome de coisas erradas, como tatuagem, que tem um significado prejorativo, também atrapalha vocês. Evitem também desenhar o signo. Principalmente pessoas que são do signo de touro, pessoas que são do signo de gêmeos. Tem que evitar desenhar. Por quê? Se a gente desenha um touro, o touro a gente monta nele. Então as pessoas poderiam montar em você. O touro, ele tem chifre. Então automaticamente você poderia ser chifrado no sentido de maneira geral. De você ser traído por amizade, de você ser traído no relacionamento. Então evite. O signo de gêmeos, ele... Existem várias formas de colocar o símbolo de gêmeos no corpo. Mas os significados que tem o signo de gêmeos, muitas das vezes você pode espelhar problemas na sua vida que pode te atrapalhar. Agora signos como o de leão, é um bom signo que você pode desenhar no corpo. Signos de libra, que é a balança. Signo de escorpião também pode. O de câncer. Só que quando vocês forem desenhar o signo de câncer no seu corpo, vocês não podem desenhar aquele 6,9. Vocês têm que desenhar o caranguejo, que é o significado do signo. Não desenhe aquele 6,9, 6,9, porque isso pode trazer uma inversão de coisas na sua vida. Você pode ter problemas também com isso, infelizmente. Outra coisa também que atrapalha em nossa evolução é ficar mais de 10 horas por dia com o celular na mão. Então, se você fica ali mais de 10 horas por dia com o celular na tua cara, você automaticamente vai ter depressão, você vai ter ansiedade, você vai se tornar uma pessoa extremamente chata, você vai se tornar uma pessoa negativa, estressada. Porque a luz do celular, quando a gente fica muitas horas por dia, isso atrapalha na gente, porque a gente perde nosso tempo para ficar no telefone. Eu trabalho com telefone, sei que muita gente trabalha com telefone e computador, mas se vocês perceberem, quem fica mais de 10 horas tem tendências a ter depressão. Isso, infelizmente, é comprovado até cientificamente. Outra coisa a respeito do celular. Se vocês ficam uma hora direto no celular, isso também traz ansiedade. O celular, a frequência do uso do telefone atrapalha muito na nossa pele, nas nossas unhas, na nossa visão. Atrapalha em tudo, infelizmente. Porque a luz do telefone, com frequência, tudo que é em excesso atrapalha, infelizmente. E a outra coisa também a respeito de que atrapalha em nossa vida, isso é bem óbvio, é a gente praguejar pessoas. Toda vez que nós, pelo nosso ego, deseja para alguém, ah, tomara que aquela pessoa morra, ah, tomara que aconteça o que aconteceu comigo com aquela pessoa, vamos dizer que quando a gente joga uma praga, uma mal olhada, uma inveja para cima de alguém, a gente está praguejando nós mesmos. Aquilo atrapalha a gente e vira doença. Então, toda vez que vocês praguejarem alguém, nossa, peça perdão, porque não é bom. Eu sei, nós somos humanos, a gente erra, a gente sofre também por injustiças, mas a gente não pode falar coisas que podem prejudicar a gente, infelizmente, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago parte 2, porque existem muitas outras coisas que atrapalham a nossa vida, na nossa evolução, espiritualmente falando. Mas, é isso. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho